Thaís, mas você já vive de marketing digital há seis anos? Sim! Se você não conhece minha história, eu vou te contar um pouquinho e como eu já ganho dinheiro trabalhando com marketing digital há seis anos. Oiê, tudo bem? Eu sou Thaís Oliveira, publicitária e empreendedora digital. Nesses últimos anos, o marketing digital se popularizou muito, principalmente por causa da Hotmart, das vendas online. Então, as pessoas passaram a confundir alguns termos e achar que essa é uma profissão totalmente nova. Mas bem, eu já trabalho com marketing digital há seis anos. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já entrei numa empresa para trabalhar com marketing digital. E antes que você se confunda aí, marketing de afiliados é uma das estratégias do marketing digital. Mas nem tudo no marketing digital tem a ver com vendas online de produtos, né? De coisas da Hotmart e afins, tá bom? Então, eu entrei para trabalhar nessa empresa como estagiária e desde então não parei de trabalhar mais. Isso já fazem seis anos. Embora eu tenha essa carinha aqui de jovenzinha. Sim, já tenho seis anos de experiência aí na área. Fiz uma formação de publicidade e propaganda. Fiz uma pós-graduação de marketing em mídias sociais. E fiz vários e vários outros cursos, todos de marketing digital e sobre redes sociais. A gente precisa entender que dá sempre para as pessoas ganharem dinheiro através do marketing digital. E não necessariamente. Tudo se resume a Hotmart. O que muita gente vem confundindo aí, tem ficado meio desconfiada e falando mal do marketing digital. É porque tem muitas pessoas que só querem vender cursos que não são de marketing digital, mas sim de marketing de afiliados. E aí acabam confundindo as pessoas que não entendem muito bem esse universo. Mas, dentro do marketing digital, você pode, por exemplo, ser um consultor, um gestor de mídias sociais, fazer parte das campanhas de tráfego, ou, por exemplo, criar conteúdo, que é o meu caso. Eu sempre trabalhei com criação de conteúdo, seja em empresas privadas, empresas públicas, e tudo que você imaginar. Eu já criei muito conteúdo aí pela sua internet. Então, quando a gente fala aí do marketing digital, ele é um conjunto de todas as estratégias possíveis, desde blog, e-mail, marketing, criação de conteúdo para redes sociais, marketing de afiliados e várias outras coisas. Então, para você não ficar confuso aí, você não necessariamente precisa trabalhar com marketing de afiliados. Dentro do marketing digital, você pode fazer várias outras coisas que, para a gente que está nesse universo, é o mais comum. Então, a gente ou é publicitário, ou são marqueteiros mesmo, que se especializam nisso, e vão trabalhar em agências de publicidade, agências de comunicação, ou criam suas próprias empresas. Por isso que a gente não pode julgar o marketing digital aí de forma tão rude como muita gente vem fazendo. porque, assim, as pessoas têm outras formas de ganhar dinheiro com o marketing digital. E dentro dessa minha trajetória aí, eu já falei que eu venho vivendo há seis anos de marketing digital, felizmente, minha carreira já teve seus altos e já teve também seus baixos. Mas, tudo isso me proporcionou o encontro dos meus sonhos, que foi com a minha essência. Então, hoje eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu estou aqui te ajudando a também encontrar o seu propósito, trabalhar com algo que você realmente goste. Então, no ano passado, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e só porque eu trabalhava com marketing digital, eu consegui ficar 46 dias fora no exterior. Eu consegui fazer 30 dias de intercâmbio, e depois passei por mais 16 dias lá na Europa. Então, se eu não tivesse uma profissão flexível, que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu não conseguiria realizar esse tipo de sonho. E são detalhes bobos aí, que o marketing digital pode, sim, te possibilitar. Por isso que eu falo, não se deixe prender somente a essa vida de marketing de afiliados, trabalhar como afiliado vendendo online. Não necessariamente. Tem várias outras profissões que talvez você se enquadre melhor, e, sim, você consegue fazer muito dinheiro com isso. E de forma totalmente legal, e muito mais bem vista do que, com certeza, um marketing de afiliados. O que deixar de lição aqui desse vídeo, é que, por exemplo, se você já se interessou por marketing digital, já pensou em trabalhar e viver disso, não desista do seu sonho. Mas, se especialize, busque bastante conhecimento nessa área, para você não ter esses perrengues que muitos afiliados iniciantes têm. Achar que só existe marketing ali da Hotmart, que nada mais existe, ou que é tudo fraude, que é tudo mentira. Não é bem assim. As profissões virtuais, as profissões que trabalham com marketing, são tão legais quanto outras, e são tão verdadeiras quanto outras. Como em qualquer profissão, infelizmente, temos uns corruptos. Se é que a gente pode chamar assim, pessoas um pouquinho de caráter meio duvidoso, que infelizmente queimam o mercado. Mas, não se deixe enganar, nem todo mundo é assim. Se você tiver qualquer dúvida aí, sobre marketing digital, marketing de afiliados, e todo esse universo, manda aqui nos comentários para mim, que eu estou sempre à sua disposição. Tá legal? Muito obrigada, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.